Nós vamos usar a apostila de geografia, porque nós vamos corrigir umas atividades e depois nós vamos iniciar a última unidade, que é a unidade 5. E é uma unidade que tá muito legal pra gente trabalhar. Vai falar sobre as unidades do nosso país. Eu tô ansioso, Sônia. Ótimo. Então, ó, lá na última aula nossa, e a minha caneta sempre some, achei. Nós trabalhamos ainda os povos que contribuíram para a formação da nossa identidade, né? Da cultura brasileira. E aí eu tinha pedido que vocês fizessem a página 20 e a 21. Vocês fizeram? Eu fiz, Sônia. Eu fiz, eu fiz. É da apostila. Geografia. 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 Deixa eu ver, Sônia. Geografia. É me ouvindo, Alguém? Obrigada. Sim, Sônia. Sim, é mesmo, Sônia. Marina, eu adorei. É um macacão que você está, meu bem, do unicórnio? Sim. Sim, Sônia. Lindo seu macacão. Eu tenho um, só que o meu não é de unicórnio, o meu é de preguiça. Eu já vi o seu. Combina total comigo, eu sou uma preguiça também. Eu tenho. Muito bem, crianças. Então, vamos lá. Página 20. A número 1. Vocês tinham que associar corretamente as duas colunas. E é um conteúdo que nós já trabalhamos no primeiro bimestre. Falava sobre migração, emigrante e emigrante e imigrante. Só para recapitular, o que é migrante? É quando a pessoa está indo de um país para o outro. Migrante? Não está indo de um país para o outro? Para morar em outro. Então, quem mais? Quem mais quer falar? Fala aí, Sônia. Você me ouviu. Eu ouvi, Edgar. Mas quem mais quer complementar? Porque não é só de um país para o outro. É quando uma pessoa está se deslocando de um país para o outro. Então. É a mesma coisa. O deslocamento está correto. Mas migração é quando a pessoa sai de um lugar para outro. Pode ser de uma cidade para uma outra cidade. De um estado para outro estado. De um país para um outro país. Isso é migração. O que é emigrante? Emigração. Emigrante é quando alguém chega naquele país destino? Não. O contrário. O contrário. Quando alguém volta? Gente, nós estudamos isso no primeiro trimestre. Quando você sai do país. 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 Ela sai do país. Isso. Quando você sai do país. Quando você sai do primeiro trimestre. Isso. Estudamos na penúltima aula, Igor. Oi, Pedro. Pode falar. Igor. Chora. Sabe aquelas viagens que eu falei que eu não tinha feito ontem? Eu fiz hoje. Minha irmã vai mandar depois pelo close-up. Tá bom. Ótimo. Obrigada, viu? Então, ó. De nada. Emigrante. É quando a pessoa sai do país dela de origem. E imigrante. Imigrante. O que que é? Quando a pessoa chega do outro país. Quando a pessoa chega do outro país. Esse é o leitor. Isso. Isso. Então, quando a pessoa sai do país de origem. Ela é imigrante. Quando ela chega no outro país. Que ela vai trabalhar. Que ela vai estudar. Que ela vai morar. Ela é imigrante. Imigrante. Então, vocês tinham que fazer a associação. Então, a pessoa que sai do seu país de origem. Para morar em outro. C. C, gente. Depois disso que a gente falou. Não. Não. Que letra que é? Doutora, qual parte na mesa? B. A gente vai 20, Pedro. 20 de geografia. B. Obrigado. De nada. B. A gente tinha estudado isso no outro trimestre. Isso mesmo. Então, quando a pessoa sai do seu país de origem. Para morar em outro. Ela é imigrante. Vocês tinham que colocar a letra B aí. B de bola. Amor. Tá. A pessoa que reside em um país que não é o seu de origem. A pessoa que tá morando naquele país. O que que ela é? Migração. I. 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 Isso mesmo. Muito bem. Vocês depois tinham que ler, na número 2. Um trecho da composição. do cantor e compositor o Gabriel Pensador e depois resolver as questões a letra A e a letra B qual que é a resposta da letra A? o título da música racismo é burrice racismo é burrice isso, perfeito racismo é burrice realmente é e a letra B com base em seus estudos explique a mensagem que o autor quis passar para as pessoas para não fazer racismo porque é burrice ah, mas essa resposta tá muito fraquinha, né? é que racismo é uma coisa muito feia um pouco de cada vez fala, Duda é que racismo é feio e também porque todos nós somos iguais dependendo da origem, a cor eu botei que todos nós somos iguais ótimo quem mais respondeu? eu pro fala, Igor para não ser racistas e ser ignorantes e todos são iguais isso eu pro fala, Malu essa é a última aula? é, a última aula vai até quatro e meia quero falar pode falar pode falar, Vi é que racismo não é muito bom porque todos nós somos iguais dependendo da cor do país isso sabe uma coisa importante gente que quem estuda deveria ter lembrado não só vocês mas todos inclusive os adultos nós estudamos nós estudamos agora nessa última unidade a formação do povo brasileiro o povo brasileiro vocês viram quantas misturas quais foram as três principais os três principais povos que contribuíram para a nossa formação indígenas indígenas e negros indígenas indígenas africanos e portugueses perfeito os três principais povos que contribuíram para a nossa formação foram os indígenas os índios os portugueses os europeus e os escravos os negros que vieram da África e aí gente se a gente pensar direitinho isso que é uma coisa importante que a música era para vocês refletirem essa música aí ela é uma crítica ao racismo e ao preconceito ainda mais no nosso país porque o Brasil ele é um país que tem uma a população dele é uma mistura de muitos povos então a miscigenação é muito grande então é essa mistura de povos nós temos os negros nós temos índios portugueses italianos japoneses espanhóis holandeses entre outros povos então é uma mistura muito grande então quando a gente fala de racismo é uma questão mesmo de burrice porque nós não sabemos se os nossos antepassados eram escravos por exemplo eu posso ser branquinha loira né de olho claro mas a gente não sabe lá no meu passado se lá o tataravô era índio se ele foi escravo se ele era descendente de um negro né de um índio então quando a gente fala de racismo a gente julga um negro um índio a gente está sendo burro porque a nossa mistura de povos ela é muito grande é uma mistura muito muito grande então não esqueçam disso tá mais alguém quer responder o que colocou aí eu pode falar o racismo é horrível e nunca deve ser praticado certo o racismo é horrível e nunca deve ser praticado fala tipo o racismo é é quando alguma pessoa da nossa cor vem e fala seu preto e quando a pessoa o negro vem e fala pra pessoa da nossa cor seu branco é isso como que é é realmente assim como a pessoa da nossa cor assim vem vem e fala pra uma pessoa negra seu preto isso aí também é racismo aí aí quando também uma pessoa negra chega pra a pessoa assim da nossa cor aí fala seu branco isso aí também é racismo é exato só que o racismo contra o branco você pode ver que ele não é um crime né o racismo contra o negro é crime então se a gente tiver na rua tiver uma pessoa negra e a gente ofender falar seu preto seu macaco que são termos que as pessoas usam pra ofender nós estamos cometendo um crime vocês sabiam disso? então a gente não pode não pode não pode não pode passando no instagram nas redes sociais essas coisas na internet o cara do entregador sei lá humilhado pelo cara aí agora o cara vai ter que pagar muito dinheiro pro entregador ô sora deixa eu falar pode falar Igor você ficou sabendo do caso do George Floyd que o policial se focou ele embaixo do carro sim que saiu sim aí a filha dele foi lá no instagram postou um negócio assim ó gritando o meu pai mudou o mundo realmente pode falar Pedro eu não sei como não saber isso eu não sei eu não sei agora eu posso falar pode Jane fala tem uma série que se chama N daí nesse filme tem brancos e pretos daí os pretos ficam num lugar que eu num lugar que só tem preto que só tem os trabalhos que os pretos não queriam e os pretos ir nos trem antigamente eles não tipo iam que nem os brancos lá no banco eles iam botando carga no trem mesmo eles pagavam e iam lá atrás pode falar Lu um dia eu vi um vídeo que é um canal que tem dois caras um negro e um um branco assim aí aí eles fizeram um teste a pessoa branca tava abrindo uma uma BMW não tava tava fingindo ser tipo Medinho não sei como falar não era o Mike 021 né aí 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 ele foi lá tava tentando abrir a BMW uma pessoa que pediu ajuda aí quando foi a pessoa negra ela tava abrindo a polícia veio e foi pra cima da pessoa porque era negro né você acabou na aula vai direto também o que mais aí Vitória quer falar Vi Vi eu esqueci que eu ia falar quando você lembrar você fala então pessoal nessa unidade quatro nós estudamos aí a formação do nosso povo a identidade do povo brasileiro e aí só pra vocês não esquecerem nós tivemos a contribuição de três povos principais que foram os índios os negros e os portugueses né o povo europeu nós também nós também vimos a contribuição dos italianos dos japoneses os espanhóis né alemão então tem poloneses então a gente tem outros povos que contribuíram para a formação e a identidade do nosso povo o que significa isso que esses povos contribuíram com a cultura deles com a comida com as crenças com a religião com os costumes com a arquitetura então quando a gente fala aí na formação do povo brasileiro a formação é toda essa construção da nossa identidade desde a comida vestimenta até a arquitetura as construções e a própria religião de cada um tá nós vamos trabalhar agora na próxima unidade que é a unidade 5 a regionalização do nosso país o que que é isso? são as regiões que nós temos no nosso país tá então vamos lá página 22 pode ler pra mim a Duda tá página 22 posso começar a senhora? Neste capítulo vamos nesse capítulo vamos estudar e entender o que é a regionalização e porquê o território brasileiro está dividido em 5 grandes regiões norte centro-oeste nordeste e sudoeste e sudeste sudeste e sul gente uma coisa importante que às vezes tem aluno que se confunde diferentemente dos pontos cardeais que é norte sul leste oeste as 5 regiões do nosso país são norte nordeste centro-oeste sudeste e sul tá são 5 regiões então tem aluno que confunde se eu falo assim quais são as 5 regiões o pessoal tem aluno que fala norte sul leste oeste tá errado as 5 regiões as 5 regiões do nosso país são norte nordeste centro-oeste sul e sudeste tá não esqueçam disso nós vamos falar um pouquinho aí das características dessas regiões nem uma região é um pouco diferente da outra nós estudamos já isso sobre o clima a temperatura então tem região que é mais fria tem região que é mais quente tem região que tem mais praias regiões que são mais montanhosas então a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões antes da gente falar mesmo de cada região eu quero que vocês leiam o texto a viagem podem ler esse texto e vocês vão responder essas 3 perguntinhas aí tá eu vou fazendo a chamada também dessa aula tá bom yes nossa aquela outra aula eu fiz a chamada e não fiz aqui olha que louco e ainda tô falando sozinha gente vão lá leiam o texto a viagem e respondam essas 3 questões leiam o texto com atenção pessoal por favor quando vocês lerem pensem sobre o que que vocês estão lendo tá coloca a cabecinha aí pra funcionar por favor como assim de parte como assim igua lá de esquerda ou direito é fragoso tá obrigada de nada o senhor eu sempre sei qual é o lado que começa o texto na maioria da leis pelo menos sabe por que a gente sempre começa a escrever do lado esquerdo então provavelmente o texto vai começar do lado esquerdo tá e aí Tchau. 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 O senhor, é na B para usar marca-texto ou o quê? Igor, qualquer coisa, marca-texto, lápis de cor, o que você tiver aí para usar. Tá bom. Tchau. 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 uma página, quase. Então, pessoal, vamos lá. O texto aí, enquanto isso, vocês finalizam, eu só vou ler rapidinho o texto pra vocês. Então, o texto, ele chama A Viagem. Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar. Ah, uma outra coisa. Vamos aproveitar esse texto pra gente trabalhar a questão da pontuação, tá? Porque, às vezes, vocês lêem de uma forma corrida. Então, ó, Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar. Ponto final, eu paro. Aí, eu tenho que dar uma descansada pra eu continuar meu texto. Vão cantar as suas rimas em todo e qualquer lugar. Nosso país é tão grande e, por mais que a gente ande, parece não acabar. Puseram suas violas em cima do caminhão e foram estrada fora por esse Brasilzão. Apesar de ser agosto, mês contrário à boa sorte, eles seguem confiantes, sem medo de azar ou morte. E os dois cabras da peste vão de leste ao oeste e do sul até o norte. Então, esse textinho aí fala um pouquinho são mitos e lendas do folclore do Brasil. E os personagens são o Zé Fragoso e os Chico Simas, né? Que eles viajam aí pelo país todo. A letra A. Por que no texto o país é chamado de Brasilzão? Pode responder, Malu. Por que que no texto o nosso país é chamado de Brasilzão? Porque ele é muito grande. Isso. Aí, na letra B tá assim, grife no texto a parte que justifica a resposta de vocês. Qual que é a parte do texto que a gente tem que grifar? Nosso país é tão grande. Nosso país é tão grande. Nosso país é tão grande. O Prô, eu coloquei e por mais que a gente ande, parece que não parece não acabar. Isso. Eu grifei três trechos. Isso mesmo. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Essas três linhas aí vocês vão grifar. Tá. Grifei. Muito bem. Eu também. Agora, vamos na última questão. A unidade... A unidade federativa onde você mora está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul do Brasil? Leste. E aí? O que é a gente? O que é a gente? Em que porção que está localizada? O leste. Porção do sul. Sudeste. Sudeste. O leste. O leste. Nossa, eu sempre pensei que era o leste. Não, vamos pensar em região. Em qual região São Paulo? Leste. 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 Hã? Pessoal, vamos lá. Se a gente pensar em região, coisa que nós já falamos em toda aula quase de geografia, a gente fala sobre isso. O estado de São Paulo, a nossa unidade federativa, está na região sudeste. Pronto. Pertence à região sudeste. Oi, Má. Pode falar. Eu já tinha colocado o sudeste. E eu ouvi que você falou a resposta, né, meu bem? Uhum. Muito mesmo. Perfeito. Continuando, então. Uçura. Hã? Atrás de mim parece que tem um gato. Que gato? Verdade. Verdade. Mas é um travesseiro. Vamos lá, gente. Agora, bom, dá tempo da gente fazer pelo menos uma parte aí. Brasil, regiões do IBGE. Pode começar a leitura, o Jaime. Tá bom. da página 24, o Brasil é um país com grande extensão territorial. O que colabora para a sua diversidade de paisagens. Jaime, lê de novo esse trechinho, essa frase. eu vou ler desde o início. O Brasil é um país com grande extensão territorial, viu? Não, você só me buscou depois. Para a sua diversidade. depois que você vai lá. Exato. Bom, para facilitar o ensino de geografia. Peraí, Jaime. Jaime, quando a gente lê, a gente não precisa falar a vírgula e nem o ponto, tá? É só ler sequenciado e só dar as pausas. Então, nessa frase, o Brasil é um país com grande extensão territorial, o que colabora para a sua diversidade de paisagens. professora, na vírgula a gente também descansa um pouco? Descanse um pouco. É menos do que o ponto final, mas você respira. Então, é assim, o Brasil é um país com grande extensão territorial. Respirei e continuo, o que colabora para a sua diversidade de paisagens. E aí, quando tem ponto final, você realmente faz essa pausa. e aí continua a próxima linha, o próximo parágrafo. Tá. Para facilitar o ensino de geografia, o país, a coleta e a organização de dados naturais, sociais e econômicos sobre o território brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE. IBGE? É, IBGE. Dividiu o Brasil em cinco grandes regiões ou macro-regiões. Norte, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso, ótimo. Então, gente, por que que o IBGE ele dividiu o nosso país nessas cinco regiões? Primeiro, o nosso país é muito grande. Para ter uma administração pensando no país todo de uma forma única, seria quase impossível. Então, é dividido nessas cinco regiões para que seja organizado, primeiro, os dados, né, naturais, sociais e econômicos e, além disso, para que existam governos que consigam administrar cada uma dessas regiões. Então, a gente tem dentro das regiões os estados, né, as unidades federativas. cada unidade federativa, nós já vimos que elas são administradas pelos seus governadores e as cidades dentro desses estados pelos prefeitos. É mais fácil administrar e manter uma ordem, uma organização. Então, aqui, quando a gente pensa em regiões, nós temos aí norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste. Vocês estão vendo ali do ladinho que está assim, ó, pinte o mapa de acordo com a legenda e observe que cada uma das regiões brasileiras é formada por um conjunto de unidades federativas. Se vocês observarem aqui, ó, essa é a legenda. Vocês vão ter que pintar esse mapa de acordo com essa legenda. Só que, para que vocês não errem, eu vou falar quais são os estados que estão em cada região. Agora, vocês vão pegar o lápis. Eu vi que a Julia não está entendendo. O lápis verde, um laranja, um marrom, um amarelo e um roxo. Roxo ou lilás. E aí, vocês vão fazer um tiquinho em cada estado de acordo com a cor daquela região. E aí, depois, vocês pintam com mais capricho, tá? Então, vamos lá. A região norte, vocês precisam pintar com a cor verde. Então, eu vou falar para vocês quais são os estados da região norte, tá? Todo mundo... Calma, eu vou pegar você e guarda. Ó, professora, ele é meu, eu já tenho engano. Cadê, João? Nossa, que rápido. Faltou um pouquinho de capricho aí, né, meu filho? ó. A rua, a mulher já tá aqui. Ele fez... Vai começar. Escorrendo. O bolo verde fica com a dela aqui, Sérgio. Vamos lá, crianças. O lápis de cor verde, vocês, primeiro, só façam um pontinho para depois vocês pintarem com capricho. Começando de baixo, o Acre, que é o AC. De verde? É. AC, depois, AM. Deixa eu achar. Gente, essa... Tá pensando de como foi? Precisa atenção, a região norte, ela se concentra aqui, tá? Onde é o AM, é o Amazonas. Então, você vai... Já achei. AC, AM, Igor, por favor, Igor. Não sou... eu vou deixar vocês no mudo, porque senão não dá. Sra, peraí. Sra, peraí. Fala. A gente tem que fazer o quê? Tipo, a gente faz um X, mas... faz um risquinho. Vou fazer um X gigante. Pronto. Deixei no mudo, senão não vai dar. Então, ó, região norte. Existem alguns estados que vocês vão fazer só um X, vizinho, pra depois vocês pintarem com capricho. A região norte, ela é composta de sete estados, tá? Então, nós temos aí nessa região o AC, que eu já falei pra vocês, o AM, o RR, depois tem o RO, o RO tá perto do AC ali, tá aqui. Vou apontar aqui, ó, AC, AM, depois nós temos aqui, ó, o RO, RR, já foram quatro. Aí, depois vem o PA, em cima do PA, AP, AP, e depois nós temos tocantins, que é o TO. ó, se vocês observarem bem o mapa de vocês, deixa eu até tentar deixar aqui grande, vocês vão ver que ele já tem uma divisão, ó, deixa eu me achar aqui pra eu colocar grande e vocês verem. Vocês estão vendo aqui o mapa? Se vocês perceberem, ele já tem esse contorno aqui, ó, que é de acordo com a região. essa região é a região norte, que ela é composta desses sete estados, certo? Depois, se vocês olharem aqui, ó, do MA, tá vendo que tem um contorno aqui? Nós temos a região nordeste, então vocês vão descendo aqui, ó, tá facinho. Essa região nordeste, vocês vão pintar com a cor laranja. depois, aqui, ó, a região sudeste também tem um contorno. A região sudeste abrange Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro tem o contorno mais forte. E, por último, a região sul. A região sul é a menor região no sentido de unidades federativas, só tem três, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, se vocês seguirem aí esse contorno mais forte, ele tem o... tipo um grifado, né? Um contorno de canetinha. E aí tem a região também do centro-oeste, que é essa região que tem o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Que é essa região aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Onde fica o Distrito Federal, Brasília. Tem gente que não tá fazendo. Uma lua é pra fazer. Pode falar, Vi. Oi, senhora. Oi, João. Acabou a aula? Quem terminou tá vindo, né? Quem terminou pode sair, já deu a hora. Calma, gente. Daí que já deu a hora. Pessoal, pintem com bastante artigo. É a que você falou, né? Oi? Essa parte de verde, né? Isso, isso mesmo. É a região norte. É, obrigada. A Vi já foi observadora, ela já olhou aí na página do lado que tem os estados certinhos por divisão. Crianças, eu só vou fazer a chamada dessa aula e aí eu libero vocês, tá? Tá. Então, vamos lá. Edgar. Nossa, mas o mapa grande tem as regiões aqui também. O Edgar tá aí? Não. Eduardo. Era pra tá ali, o Rogério. O Eduardo também não tá? Não. A conta dele tá ali, só que ele não responde. Ele não tá respondendo. Então, ele não tá respondendo aí o senhor que tá respondendo. Ele deve ter ido acompanhando. O Gustavo tá aí, o Igor tá aí, o Jaime. O João Lucas saiu? João Lucas saiu. O João saiu. Cadê o João Guilherme? Tô aqui, tô aqui. Tô falando pra você que eu tô sem câmera. Tá. João Lucas não está. Já coloco. olha, tem cinco alunos que faltaram. A Sarah Barbosa também eu sei que faltou. Sarah Barbosa e o Ricardo. Então, são esses alunos. Tá faltando muitos dias. cinco dias. Apareceu ali. Tô procurando meu lápis. Hum. Que sem querer tô dentro do armário. Ah. Que eu fui pegar o negócio. Nossa, pro, minha câmera tá mal suja. Pode procurar o computador? Realmente. Ok, pessoal. Então, vocês finalizem o mapinha aí bonitinho que na próxima aula eu vou ver, tá? Beijo, até amanhã.